Há muito tempo e sempre trazem muitas coisas boas, mas pra vocês que estão em casa, né Renatinho? Oi Saminha, como vai? Tô bonzinho? Bem-vindo! Boa tarde! Muito boa tarde, tá tudo bom com você? Tudo ótimo, graças a Deus! Maravilha! Muito boa tarde você que tá em casa, nós estamos rasgando o preço, Saminha fica doida pra rasgar o preço. Que bom, eu adoro! Mas ó, Saminha que gosta de tecnologia, assim como eu, olha só que aparelho, olha que boquiamento. Gente, esse aqui que Saminha tá mostrando é o J4 Core, um aparelho moderníssimo, tá? Que tem uma câmera perfeita pra você tirar sua foto, fazer seus vídeos, colocar nas suas redes sociais, baixar os aplicativos e ter o mundo no toque da palma da sua mão. O grande diferencial desse aparelho, Saminha, é a tela. Olha o tamanho, gente, olha a tela. Tela gigante, esse é o J4 Core, precinho especial, confere na tela, presta atenção, apenas, olha só, 649 à vista ou 10 de 64,90 sem juros, gostou, né? Bom demais. Agora, Renatinha, sabe o que eu gosto? Você falou da tela e o que é impressionante nesses últimos lançamentos da Samsung é que é como se fosse uma borda infinita, né? Ela vai até o final do telefone e não tem mais aquele negócio de... Perfeitamente, perfeitamente. Muito show. Ô, pra assistir as melhores programações, eu trouxe hoje também essa TV gigante. Gente, é um cinema em casa, olha o tamanho. Você viu que eu comecei o programa dizendo que eu queria ficar uma semana em casa assistindo televisão da época? Porque eu vi essa televisão e aí deu isso na cabeça. A dica foi pra você mesmo. É uma Smart da Toshiba, 43 polegadas, já tem conversor digital integrado. Olha, gente, o controle remoto dele, presta atenção, mostra aqui, Saminha. Já tem o teclado aqui, olha, do Netflix. Gente, não precisa você estar perdendo tempo, é super prático o manuseio, com uma qualidade de imagem incrível essa TV proporciona. Você assiste aquele filme bacana no Netflix, um show no YouTube, o desenho pra gurizada, a partida do futebol do time do coração. Gente, é um cinema na tua casa. Presta atenção, é uma Smart de 43 polegadas. Vem pra cá, Saminha. Olha o preço. 1.919. 1.919. Muito bom, viu? 1.919. Tá bom demais, Juntar. Bom demais. Mas o armazém mandou você rasgar o preço. Rasgar, eu adoro. Vai, vai falando, Renata. Confere na tela que baixamos pra 1.599 ou 10.159,90 sem juros. Tá esperando o quê? Dá uma passadinha em nossas lojas, aproveita. As lojas já estão abertas desde as 8 horas da manhã. Lojas espalhadas em toda a Paraíba. Ah, Renato, saiu do emprego. 8 horas da noite, não tem tempo. Tem sim. Tem sim, claro. Tem shopping, Mangabeira Shopping, aberto até às 10, meu amor. E lá no sertão, nós temos a loja. Fato Shopping. Compra o produto, leva na hora. Tudo certo, nada errado, adoro. Obrigada, viu, Renatinho? Até amanhã. Amanhã tem mais. Rafa! Pois é.